Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos iniciar uma série de vídeos sobre mulheres que inspiraram o mundo e que até hoje são lembradas por esses feitos na história. Nossa primeira personalidade é ninguém menos que ela. Uma militante do direito das crianças, uma jovem paquistanesa que sofreu um atentado por defender o direito das meninas de irem à escola. Com apenas 17 anos, foi a mais jovem a ganhar um prêmio Nobel da Paz. E aí, já sabe de quem estamos falando? Se você falou Malala, parabéns! Você acertou! Bora pra leitura? Malala nasceu no Vale do Suot, no norte do Paquistão, no dia 12 de junho de 1997. Malala, que significa tomada pela tristeza, escapou do destino de muitas meninas paquistanesas graças à sua família, que sempre apoiou a sua vontade de estudar. Seu pai era professor e dono de escola. Sempre estimulou a filha a gostar de física, literatura, história e política. E a se indignar com as injustiças do mundo. Em 2008, com apenas 11 anos, já defendia em seu blog o direito das meninas de frequentarem a escola. Em 2010, o Talibã foi expulso do Paquistão. Porém, a milícia continuava rondando a área. Malala já era conhecida por defender, em entrevistas e palestras, o direito das meninas à educação. E recebeu ameaças de morte por isso. No dia 9 de outubro de 2012, com 15 anos, enquanto voltava para casa, seu ônibus escolar foi parado por membros do Talibã, procurando por Malala. Porém, ninguém respondeu. Mas um dos terroristas a reconheceu e disparou três vezes em direção à sua cabeça. Malala foi socorrida e sobreviveu ao atentado. Foi para a Inglaterra, onde se recuperou. Volta tudo. E se manteve firme nas suas convicções. Tornou-se porta-voz de uma causa, o direito à educação. No dia 12 de julho de 2013, com 16 anos, foi para Nova York, onde falou para representantes de mais de 100 países na Assembleia de Jovens das Nações Unidas. No dia 10 de outubro de 2014, com 17 anos, se tornou a mais jovem a receber um prêmio Nobel da Paz. Hoje, com 23 anos, Malala se forma no curso de Filosofia, Política e Economia na Universidade de Oxford. Agora, eu tenho uma dica para você. Caso tenha se interessado pela história da Malala, queria saber um pouquinho mais. A primeira é o filme. Ele está disponível na Netflix e se chama Malala. E também tem os seus livros. Ela escreveu vários, mas eu vou indicar um, que é sobre a sua história, que se chama Eu Sou Malala. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima leitura.